Fala amigos do YouTube, do canal Pé no Mato. Prazer estar aqui falando com vocês, vocês que são amantes da natureza. E o que eu percebo através do canal, mais do que isso, amantes da tecnologia que envolve a natureza. Isso é uma magia muito da hora, porque você consegue trazer recursos através da tecnologia pra um lugar onde não existe energia, pra um lugar onde não existe fonte de água potável, enfim, internet. Isso é muito louco, vamos dizer assim. O canal Pé no Mato tem mostrado essa força. Então, nada mais justo do que hoje, uma live entre 15 e 16 horas, onde eu vou falar sobre empreendedorismo digital no agro, tá ok? Não perca essa oportunidade, não vai ter clique aqui pra saber mais, porque não tem curso, não tem venda de curso, é apenas passar pra você experiência, né? Eu, como advogado, de centro de psicanálise e também 20 anos de experiência na área da saúde. Estou migrando todo o meu conhecimento para o digital e gostaria que muitas pessoas pudessem ter essa oportunidade. Mas o que às vezes falta é informação, o que às vezes falta é isso que estamos fazendo aqui agora. trazer pra você o conhecimento. Então, aguardo você e que a marca do digital aconteça sempre. Um abraço e até as 15 horas aqui no canal Pé no Mato.